Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Ferro da Vida, sou o Yo-Kai. VideoJogar é um FD de anime da temporada, mas uma que seja a segunda temporada do anime em questão, que é Zombieland Saga. É Revenger? Avengers? Vingança, acho que é Revenger. É a Vingança. E essa segunda temporada eu vou falar de uma coisa muito pontual, na verdade, que é bem interessante no anime. Ele é um anime bom, em geral, bem equilibrado. As dinâmicas dos personagens, a direção, as situações são bem equilibradas. Mas o anime tem uma coisa que mata a pau. E essa coisa que mata a pau é a interpretação da dublagem do Kou Taro. Kou Taro é o humor essencialmente encarnado em Zombieland Saga. Ele leva nas costas mais de 50% das cenas bizarras, escrotas, grotescas, mesmo que elas sejam zumbis. É um slice of life de meninas ídols, com algumas coisas fofinhas, embora gore dark, porque elas são zumbis, e de diversão, de ter membros escapando daqui e dali, cabeça voando pra cá e pra lá. Arco de personagem aqui e ali, desenvolvimento da emocional, do introspectivo, da maturidade de cada personagem junto à situação onde elas estão. Isso é bem interessante. O anime é dramático, ele é muito forte no drama. Mas o humor dele é carregado por dois personagens, principalmente, e com grande força. Que é o Kou Taro e a Tai. A Tai é a zumbi que não fala. A zumbi que não tem cognição de linguagem. Linguagem, pelo menos, ela entende tudo o que acontece ao redor, mas ela não tem... Ela se expressa como se fosse meio lesada. Sem nenhum tipo de preconceito com quem é lesado, mas ela é meio lesada. E ela é extremamente inteligente, mesmo sendo... Enfim, é variada, né? Bem distorcidona, né? É muito impulsiva, muito energética, muito infantil. Ela é muito, é... Sei lá, é... Natural. Pode ser assim. Mas o Kou Taro, aquele dublador, é fenomenal. Enquanto eu falo, eu vou passar um pouco. Eu vou fazer um vídeo curto, mas eu vou passar um pouco das imagens pra vocês gravar. Opa. As imagens aqui no Google. O Kou Taro é fenomenal, cara. O que o cara faz na interpretação vocal pra fazer a personalidade daquele cara excêntrico, ao extremo, excêntrico, ao quadrado, ao cubo. Sendo bizarro e sofrendo. Assim, as variações emotivas dele de 880, de violência pra apatia, de machismo escroto, ou de coisas bem escrotas, pra fragilidade e pra levar porrada, porque ele dava porrada o tempo inteiro, é muito legal. Ele sofrendo as consequências dos atos que ele efetiva. É incrível. Incrível. Assim, cara... Sendo bem sincero, tá de parabéns. O dublador, a interpretação, enfim, a estilização do personagem, porque toda a gesticulação dele, como animam ele, como mostram ele em tela, interpretando através da articulação motora, ou articulação... É de como ele se apresenta mesmo, animado, né? De como as vontades, enfim... A postura dele, o charakter design dele, tudo nele encaixa com uma excentricidade bizarra. E essa força de grande tutor, de grande mestre, de paizão. Mas esse paizão... É o escroto extremo. Extremamente escroto. Ele é extremamente escroto. Então, tá aqui, o peão. Ele é bem surreal, assim. Ele leva nas costas o humor. Ele é um dos personagens mais interessantes de você ver, pela originalidade e pela... Assim... É extremo, sabe? É um personagem que encanta por ser escroto. Encanta por ser fenomenalmente... Único. É único. É muito único o nosso personagem. O Koltarou. Koltarou, filho. Sim, ele me encanta bastante. Tudo o que... A composição do negócio. O charakter design. A gesticulação da animação. As posições. Como coloco ele de maneira completamente bizarra. Completamente cêntrica. Completamente fora da... Da realidade. É insana, em grande parte. Completamente fora de tudo, assim. Eu nem sei usar as palavras adequadas pra descrever. Eu acho absurdamente incrível. E a dublagem. E as nuances. Quantas nuances tem nesse personagem. A Thay também. A Thay é interessantíssima. Porque ela só faz barulho e se move aleatoriamente. Mas as nuances do Koltarou são incríveis. E é só por isso que eu queria fazer esse vídeo. Por isso que eu falei que ia ser um vídeo mais curto. E porque também não tem muito o que falar disso do Midland Saga. O Midland Saga é legal. A saga delas de ascensão, né? A Revenge. De dominar o mundo das idols. Eu não sei o porquê. Elas querem isso. Isso é o mistério do anime. E vai ser revelado no finzinho. Logicamente eu não terminei ainda a segunda temporada. E quando eu revelar o mistério do anime. Porque elas são zumbis. O como funciona esse cenário. A gente descobre. Quais os mistérios que o Koltarou. É Koltarou, né? Sempre esqueço o nome. Que o Koltarou tá mantendo. Quais os segredos dele. Então é mais ou menos isso. Anime ótimo. Pra entreter. Sacadas legais. Tiradas da curva, né? Porque é um anime meio sátira contra ídolos. Obviamente. Muito bem feito. Os 3Ds deles são horríveis. Mas tudo bem. As animações de músicas e danças são mal bosta em geral. Eu acho bem ruizinho. As músicas são ruizinhas também. Embora sejam sátiras de músicas. Provavelmente músicas reais. De ídolos reais. Eu não pego isso porque eu não conheço muito ídol. A jornada delas e os arcos de personagens são aceitáveis. Entretenimento. Mas o Koltarou fazendo o que ele faz. Sendo o que ele é. Desde a primeira temporada. É o cara que não me entendia. Eu sei que é estranho. Eu sei que é bizarro. Eu sei que é escroto. Mas não me entendia. Koltarou é a estrela do anime. É a estrela do anime. Pra mim é a estrela do anime. Em toda a sua completude. É muito legal. Muito legal mesmo. É isso que eu ia falar. Até mais. A pessoa até... Mais um review de temporada aí de algum anime. Seja interessado em conversar. Fala-os aí. Tchau. 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 Tchau.